Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Teber participa da inauguração do Hospital de Amor Amazônia em Rondônia. O repórter Paulo Laçava está em Porto Velho e traz ao vivo para a gente agora mais informações sobre essa agenda do presidente. Paulo, é com você? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carol, aqui em Porto Velho neste momento, são cerca de 9 horas da manhã. Estamos duas horas atrás em relação à Brasília por conta do horário brasileiro de verão. Também por conta disso, o evento do presidente Michel Temer aqui em Porto Velho vai começar às 10h30 da manhã, horário local, meio-dia e meia aí em Brasília. Ontem nós conversamos com pacientes que estão sendo tratados aqui no Hospital do Câncer da Amazônia. O hospital foi inaugurado há cerca de dois meses e eles apresentaram duas boas justificativas em relação a esta nova unidade. Primeiro, desafoga o fluxo de pacientes que são tratados com câncer no Hospital de Base de Porto Velho, aqui na capital de Rondônia. Depois, esses pacientes também não precisam se deslocar até São Paulo, até o Sudeste para realizarem o tratamento. Podem realizar o tratamento aqui no Hospital do Câncer da Amazônia. É um hospital privado, recebeu investimentos de cerca de R$ 75 milhões em obras e equipamentos. A maior parte desses investimentos veio da iniciativa privada, como eu acabei de falar, mas também existem recursos, uma parte desses recursos, a menor parte de emendas parlamentares, que foram direcionadas principalmente para a compra de equipamentos. A visita do presidente Michel Temer aqui ao hospital tem o intuito de fazer o credenciamento do Hospital do Câncer da Amazônia junto ao Sistema Único de Saúde. A partir desse credenciamento, o Ministério da Saúde pode destinar recursos para o hospital para o custo, por exemplo, de cirurgias e de tratamentos como a rádio e a quimioterapia. A previsão é que a partir deste credenciamento, o Ministério da Saúde repasse por ano, aqui para o Hospital do Câncer da Amazônia, cerca de R$ 8 milhões para cobrir esses custos de cirurgias e dos tratamentos de quimio e radioterapia. Eu volto com você no estúdio, Carol. Muito obrigada pelas suas informações, Paulo, e um ótimo trabalho. E uma nova política de governança para o setor público foi lançada. A assinatura do projeto tem o objetivo de, com boas práticas de gestão, colocar o Brasil no século XXI. A ideia da política de governança é melhorar a prestação de serviços e reduzir custos com foco no cidadão. Além de encaminhar projeto de lei ao Congresso, o presidente Michel Temer assinou decreto para colocar em prática no Executivo medidas que servirão também como base para outros poderes, além de estados e municípios. Estamos praticando um ato num momento muito oportuno e muito compatível com aquilo que o nosso governo está fazendo. Nos vários gestos governativos que nós tivemos, o nosso principal objetivo é colocar o governo no século XXI, colocar o Brasil no século XXI, porque, como éramos, por muito tempo, nós entramos cronologicamente no século XXI, mas não entramos efetivamente com medidas governativas que nos colocassem no século XXI. A política de governança, junto com o teto de gastos públicos e a lei das estatais, que já estão em vigor, servirá para o planejamento, acompanhamento e revisão de políticas públicas. A ideia é modernizar o Estado para torná-lo mais eficaz e a serviço do público. Além disso, as medidas devem dar mais estabilidade e coerência ao planejamento de planos e programas de governo. O que é importante trazer é a inovação que nós estamos trazendo com esse projeto de lei, definindo com clareza o processo, definindo que o país terá uma estratégia nacional de desenvolvimento e que o país terá instrumentos de avaliação e de correção desses erros. O projeto de lei prevê um planejamento do desenvolvimento nacional, que envolve uma estratégia de desenvolvimento econômico e social de 12 anos, planos nacionais, setoriais e regionais e o plano plurianual da União. O projeto e o decreto têm como ponto de partida sugestões do Tribunal de Contas da União e incorporam práticas internacionais de governança pública. O ministro da Fazenda lembrou características da boa governança, como medidas voltadas à inovação e à simplificação administrativa. A boa governança é fundamental em qualquer organização, pública ou privada. O setor público, no entanto, é essencial para o amadurecimento e a sustentabilidade do desenvolvimento do país, para que ele seja efetivo, sustentável, inclusivo e que se dê em todas as frentes, seja no crescimento econômico, seja na criação de emprego, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na distribuição de renda. Em resumo, que a sociedade como um todo possa se desenvolver de forma harmônica. Já o ministro-chefe da Casa Civil lembrou dos avanços na boa governança obtidos até aqui pelo governo. Nosso governo tem sido capaz de enfrentar diversos desafios, como a inflação, os juros, o desequilíbrio das contas públicas, a recessão, o desemprego, heranças estas que estão sendo revertidas com coragem, criatividade, persistência e determinação. Em todos esses campos, os resultados positivos estão aparecendo e caminhamos a passos largos para deixar para trás período negativo de nossa história. O presidente Michel Temer ainda destacou a importância das medidas de governança para o país. O governo tem que agir e para agir ele tem que organizar-se administrativamente e para organizar-se administrativamente de maneira competente, ele tem que ter exatamente a chamada governança. Onde há uma boa governança, ou seja, uma boa administração, uma boa organização administrativa, é sinal que aquele órgão do poder vai cumprir os seus designios constitucionais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.